Meu Deus, roupa feia da miséria, mas tem que respeitar, né? Gosto é gosto. Moço, é a sexta vez que você vem no shopping essa semana, tá vindo mais que eu. Nossa, esse moço tem uma cara de Wellington. Wellington, e a esposa dele? Ana. Ih, entrou na Gucci. Olha, o Wellington voltou e... Cadê a Ana? Quem que é essa do lado dele? Gente, a amante tem cara de bis... Bis, cara. Se tivesse um assalto agora, o que que eu... Ana! Com outro também? Gente, esse lugar do lado do cinema é melhor que os filmes que tão saindo esse ano. Ah lá, tiktoker vindo gravar dancia na escada rolante. Não vou nem observar muito, senão daqui a pouco eu viro o vídeo no canal deles. Isso, vira à direita no terceiro piso. Gente, quando é que eles vão perceber que eu tô dando o caminho errado tem um mês? Já não conheço nada desse shopping, não. Licença, moço, aqui paga estacionamento. É lá embaixo. Ah, obrigada. Desculpa, qual que é o seu nome? É, Wellington. Sabia! Que isso, gente? Acho que eu vou pintar o cabelo. Acho que eu vou cortar o cabelo. Acho que eu vou raspar o cabelo. Ali vai a cômoda. Ali eu vou pintar. Destruir aquela parede e presar de tinta. Isso, pode trazer, pode trazer. Foi a senhora que pediu 30 latas de tinta suvinil, 30 garra duende e 50 samambaia? Fui eu mesma. Não é mais fácil no psicólogo, senhora? Ó, Kira, eu já não mandei você ir tomar banho? Vou ter que tacar o chinelo? Nossa, mãe, você nem dialoga comigo, você nem conversa. Você tem que aprender a dialogar mais. Dialogar? Você nem sabe o que significa dialogar, Kira. Vai tomar banho logo. Você que não sabe o que é dialogar. E aí, gente, eu fui roubada na loja. Olha aqui, o cara pagou metade do que tinha que pagar e eu nem vi. Tia, a conta tá errada. Como assim tá errada, minha filha? É porque você fez na ordem errada. Você tinha que fazer primeiro o mais e depois o vezes, entendeu? Tia, peraí. Gente, tá certo mesmo. Ai, menina, obrigada, viu? Tia, você não foi roubada. Você foi só burra. Que isso? Ah, e alguém sabe que horas são? Só tem essa droga de relógio de ponteiro aqui. São seis e oito. Eu vou ligar pro conselho tutelar. Eu só falei pra você parar de voar um pizza e dormir. Isso é privação de liberdade. Ai, menina, pelo amor de Deus. Vai, anda logo. Eu quero uma pizza américa com peperolho. Você tá pedindo pizza? Uma hora dessa? Eu vou pegar minha casa. Olha, a saudade eu tenho da minha época que as crianças não sabiam mexer nessa tecnologia, não sabiam mexer no celular, ficar ligando pros outros, falar de conselho tutelar. E você não sabe nem o que é televisão na sua época, né? Porque não deixam assistir. Ai, menina, vem. O que é? Acabou desse que? O que é? Ai, eu agindo. Mas que os dias as feiras acabam? Pense nisso. Gente, vai me fazer a minha vida. Eu vou ter meu trabalho. Eu vou ter minha vida especial. O que é isso? Cheio de papel no chão? Partido PQP. Em prol ao meio ambiente. Vote no Caio Bigarista. Isso é o mesmo do Bigarista. Tem nada. Ele comprou meu ponto. Em prol ao fim da corrupção. Oi. Peraí, esse aqui é você? Você tá sozinho entregando o plano preso? 6 faculdades, 15 anos de serviço comunitário, 37 anos de experiência. Que tipo de político é você? Aquele que ninguém liga. Eu vou votar em você. Obrigada. Porra. 6 faculdades, vocês forçaram a barra. Eu já tenho 13 anos, 5 filhos, minha própria casa, investimentos na bolsa de valores, né? Todos os dias eu saio pra carpinar, 5 horas da manhã e volto por ali umas 4 e meia da manhã. Então eu fico o dia inteiro carpinando e é isso. Essa é a vida. Vambora. Tamo firme. No pain, no gain. Eu já tenho 16 anos. Dirijo de trabalho desde os 14, né? Ali meu primeiro filho e minha primeira casa também. Tô acabando a minha adolescência, né? Eu tenho 25, né? Eu vi falando que hoje em dia adolescente é até 25. Então é um alívio porque eu conquistei mais, assim, ansiedade e depressão durante esses anos, né? Depois do ensino médio. E tamo aqui, tamo aqui, né? Tamo aqui só mesmo. Não tem nada. Tamo aqui. Existindo aqui. Tamo aqui. Ai, tamo aqui. Eu tenho 42 anos e minha mãe falou que quando eu chegar na menopausa também vai chegar a minha pré-adolescência. Então eu tô muito ansiosa pra ficar pré-adolescente com os meus amigos. Ai, gente, quebrou na coluna. De repente, não sei. Oi, Kira, como é que você tá? Oi, nossa, tudo bem? Que ótimo te encontrar agora, nesse exato momento. O que você vai fazer no carnaval? Nossa, vamos conversar. Oi, Kira, como é que você tá? Kira? Eu acabei de desejar o mal a você e a próxima geração toda da tua família, tá ligado? Você não fala mais comigo, não. Aconteceu alguma coisa hoje? Por que você tá assim? Fala no cu, cara. Fala comigo uma hora dessa. Ai, desculpa que eu tava chata. Era que eu tava com fome. Rapunzel, jogue seus cabelos. Quê? Jogue seus cabelos. Quê? Não tô ouvindo. Manda no WhatsApp. Quê? Manda no WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp. Quê? Eu só uso e-mail. Rapunzel? Gente, puta que pariu. Até meu camaleão bateu o WhatsApp. E eu tô muito triste, sabe? Eu acho que eu não sei se ainda tô apaixonada. Então termina. Ai, amiga, não era isso que eu queria ouvir. Ai, amiga, eu me empolgo. Tem oito bilhão de pessoas no mundo. Aqui, gente, deixa eu mostrar ali pra vocês. Ai, ele é diferente, né? Ele é feio. E eu acho que isso é tipo um começo de ansiedade, sabe? Mas eu não tenho como saber. Vai na psicóloga. Nossa, amiga, você não vai nem conversar comigo? Eu só dei uma dica. Vai na psicóloga. Ai, mas você podia ter dado a sua opinião, conversado, grossa. Por que grossa? Eu só falei pra você ir na psicóloga. Você tá ganhando quanto por mês? Nossa, amiga, eu sei que a gente é tipo íntimo. Você já me viu fazendo cocô. Mas uma pergunta dessa é meio chato, né? Eu quero saber qual que é o seu problema. Você não gosta de falar, não? Amiga, ninguém fala dessas coisas. Eu sei que eu tava te contando da promoção e tal. Mas é estranho, né? Eu vou falar de dinheiro. Dinheiro circula o mundo inteiro. Todo mundo só quer saber de dinheiro. Mas não pode falar de dinheiro, então. Não. Não dá, tá muito quente. Hoje na escola eles tiveram que ligar um ventilador pro ventilador. Que calor é esse? Gente, hoje tem um sol pra cada um. Não, a Larissa não tá atendendo. É porque onde ela tá dormindo não pega sinal. Ah, onde é? Dentro da geladeira. Amiga, meu cacto morreu. Como? Pegou fogo. João de Barro virou jão de lama. Não, melhor no parque de noite. Eles estavam cobrando pra ficar na sombra. Ô, Kira, você viu que chegou uma onda de calor no Brasil? Sério, menina? Quando é que vai passar aqui essa onda de calor? Ai, desliga você. Desliga você que eu não quero desligar. Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Desliga você, amor. Beleza, falou amor. Tchau. Falou, te amo. Eu também. Também me amo. Não enche o saco, Gabriel. Que porra. Kira, vem cá. Ai, que moço. Eu não sei o que fazer. Mata, mata. Me mata. Mata o ovo. Mata o ovo. Mata, cadê o ovo? Ó, mãe. Ó, tia, senta aí, hein. Ó, Juni. Moço da NET. Senta aí. Sim, uma pizza média. Obrigada. Entra. Moço, pode entrar. Tá aqui, ó. Tá aqui, é barato. Pra você matar. Kira, socorro. O que é isso? Largo chinelo. É uma peripaneta americana. Olha o tamanho dela. Que linda. Ela deve comer muito, amor. Com muita sujeira. Essa de sujeira no dente. Ela deve ser delicial. Olha o tamanho. Eca. Que linda. Vamos tentar pegar? Eu te odeio. Aproveita a estadia, viu? O aluguel vim dia 10. É o bicho mais mortal da terra. Chegou o meu vinho. Por que comigo, não? Ai, tá se mexendo, tá se mexendo. Ai, meu Deus, subiu. Não. Kira. Kira, rápido. É barata. Olha ali. Matei. Tá pega. E aí, que nós almoçamos? Você não tem alma, não? Vó, por que seu cabelo é rosa? É porque terapia tá caro. Aí eu pinto. Um dia você vai entender. Hoje, a vó vai fazer janta. Eba. Pronto, já pedi o iFood. Onde, meu Deus? Você vai às duas da manhã. Vó, eu achei que a senhora tá dormindo. Me desculpa. É que tem essa festa que vocês não iam deixar aí, porque é tarde. Tá bom. Deixa eu chamar o Uber pra você. Pera aí. É... Eu sei um ótimo... Deixa eu te mostrar uma foto da vó adolescente. Só tem que descer o feed. Pera aí. Só você mesmo, vó. Fiz nos Instagram ainda? O que é isso? As ruas estão horripilantes, Brian. Hoje nós vamos pedir muitos e muitos doces nessa noite assustadora de Halloween. O meu feriado preferido do ano. É Halloween. Tá, é Halloween. Halloween. E comemora o quê? É o dia das bruxas. Dia da tua mãe. Coloca o capuzo, ó. Eu tô de vampiro, entendeu? E tem que ser uma coisa que dá medo. Eu vou ir de dois caras numa moto, por exemplo. Halloween é difícil, né? Mas pelo menos é feriado. Não é feriado não, doida. Vai pra porra? Hoste! Me fez comprar fantasia por coisa que nem tem feriado? Mas é divertido. Achei que você ia gostar. Ah, pra porra! Aquele é nosso melhor lutador. Ele desvia das balas e vou batir. Sempre que eu faço esse tipo de vídeo, as pessoas comentam assim. Que eu devo ser muito boa jogando mímico. Então resolvi testar. Eu vou te indicar meus cinco filmes e séries preferidos do Star Plus. E você tem que tentar adivinhar antes de eu revelar. Era o Simpsons. Esse foi um lugar silencioso. Meu Deus! Calma, o que que aconteceu? Esse foi Grey's Anatomy. Uma série super tranquila. Uma coisa família. Já sabe? Porra! Fui muito bom. Eu morri de medo. Eu. Esse foi influencer de mentira. Acho que minha nota pra mim é uma nota 3. Sendo otimista. E o catálogo do Star Plus é nota 10. E agora com licença que eu fiquei sabendo que a temporada 89 de Grey's Anatomy tá chegando no Star Plus. Então eu tenho que ir. Quer ver? Ele vai falar que não. Ele vai falar que não. Ai! 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 E eu criei uma teoria. Eu até anotei. Peraí, ó. Aqui, ó. Eu acho que o Porco-Aranha dos Simpsons tá interligado com esse filme. Então agora o Venom vai ser o novo espetacular do Andy Verde. Amei! Você não vai me dar um beijo? Pra beijar a gente devia ter ido ver Glyphord e o Cão Vermelho então, né? Porra! Nem fundendo! Sai! Quero ver o filme! Eu não aguento mais. Eu vou me manifestar. Não! Não faz isso! Não faz isso! Caiu mais um. Gente, não tô entendendo. Que comece a rebelião! Gente, não perdeu! Gente, espera. Vocês ouviram isso? A manifestação deu certo! Gente, que felicidade. Meu brilho até voltou. É, tá ótimo. Mas e aí? A gente vai ficar pelado? Claro que não. Olha ali. Ela tá aplicando no Vex a longuidade da Eveléia. Ele é anti-fri, anti-umidade, anti-ponta-duca. E agora pode vir sol, chuva, frio, secador, chapinha, criança chata com dedo imundo que vem te chamando de tia, tia. De nada acontece com a gente. E como é que será que funciona essa barreira protetora? Hum. Gente, ela tá indo pro shopping ou tá indo pra guerra? Você colou na cidade inteira que achou um iPhone? Eric! E agora, Eric? Mas você nem achou um iPhone. Isso é uma trollagem? Você não deveria. É coisa da minha época. Você sabia que eu vivi na época em que o Neymar era vivo? Eu sabia, você sempre se gaba por isso. Anos de ouro. Quem imaginaria que hoje em dia não ia ter mais desmatamento? Como assim, vó? É que não tem mais árvore, né? Lá, vó pra mim. TikTok não dá dinheiro. YouTube não dá dinheiro. E? E não deu mesmo. Mas eu sou perigoso. Ô, vó, achei que ia ser motivacional. Qualquer coisa me bota no paredão. É uma pena que proibiram o BBB por causa do que a Inês Brasil fez, né? Não me lembra disso, eu fui com a terra. Eu tô do lado dela. Vamos ver esse de terror? É, terror! Bora, 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 bora! Vé, quem é que eles estão nisso, pelo amor de Deus, hein? O sangue foi... Gente, vamos rezar o pai novo. Ela largou a mão de 18 milhões e você viu que ela só tinha 2% da empresa? Você tá falando da Larissa Manoel? Ah, lá estamos. Você gosta dos filminhos dela? 18 milhões. O quê? Se isso fosse só 2% do que ela tinha na empresa, significaria que ela teria 900 milhões de real. Mas não tem como, porque é muito dinheiro. Gente, ô, Kira, peraí, vem cá. Como é que você sabe isso? Eu aprendi no YouTube. Ai, sei lá, até agora eu não entendi o que aconteceu naquele submarino. Includiu. O que que é, Kira? Ele implodiu. Na verdade, a pressão externa era muito maior que a interna. Então, aí, eles deram assim, ó. Ai, faz sentido. Mas tudo bem, porque eles nem sentiram nada. Foi muito rápido, não dava pra sentir a pressão. Você tem certeza que essa menina tem 9 anos? Ô, Juliana, quanto é 10% de 582? 58.2. Não faz sentido o alienígena chegar aqui e a nave dele cair. Ele viaja na velocidade da luz. Por que que ele ia cair aqui? Provavelmente pode ser uma civilização inteligente, que fez uma energia artificial pra uma missão suicida. Então, chega aqui um robô, explora a Terra e cai. Aí, o governo vai, recolhe e esconde essa informação. Cara, sério, o que que você coloca no achocolatado dela? Com licença, Ladybug, começou. Oi, vim buscar minha sobrinha. Ai, que fofo. Você também estuda aqui? Que sério você tá? Não, não, eu só vim buscar ela mesmo. Ah, vocês voltam de vã juntas? Você é de outra escola? Não, eu vou voltar dirigindo. Dirigindo o quê? Sua moto elétrica? Oi, mocinha. O atendimento à pediatria é do outro lado. Moça, eu sou a médica. Desculpa, com licença. Quantos anos você tem? Por quê? É porque menores de 14 não estão pagando a bebida. Menina, eu fiz 13. Semana passada. Foi meu aniversário. 13 anos. Ai, que coisa barata. Sim, eu tô com medo. Não, essa casa é minha agora, tá entendendo? Essa casa é minha, você pode tirar todo mundo daqui. Pois é, menina, esfriou do nada. Eu não tava pronta, eu botei sete saias de fila. Ô, Juliana, que cara é essa? Você tá sabendo de alguma coisa que eu tô sabendo? Não, não, você não sabe. Espera, você não sabe. Não, ou, sério, pera, você não sabe. Um roteiro esdrúxulo, sabe? Eu só vi até a nona temporada, porque The Vampire Diaries é... Série, não sou muito de série, não. Eu vejo uma das minhas irmãs, uma tal de Ladybug, sei lá. Gente, eu comecei a ver a Archbanks e é muito bom. E eu também comecei a ver aquela Hot Gatmada. Mano, eu tô amando Pretty Little Liars. Tipo assim, eu vejo tudo em inglês, sem legenda. Me empresta a senha do Netflix. É a blusa que ela usa na série. Essa é a blusa de cor de cabelo que ela usa na série. Esse olho aqui, eu fiz uma tatuagem por dentro. Meu Deus. Que é igual a tatuagem que eu não tenho na série. De que série que você tá falando mesmo? Moranguinho. E a senhorita aceita um vinho? Eu aceito, tio. Ela não aceita nada não, porque ela tem 13 anos. E quem que você é, mãe? Ninguém. Eu tô esperando a minha mãe chegar. Oi, me vê uma cerveja, por favor. É pra já, senhora. Eu falei que ia dar certo. Qual que vai ser a forma de pagamento? Vai ser no dinheiro de mentira. O meu cliente tem razão. O meu também tem razão. Mas eu falei primeiro. Tá na lei. Quem fala primeiro ganha. Você tá demitida. Vou contar pra sua mãe que você não tá deixando eu trabalhar. Ah não, tá recontratada. Você me traiu. Quando eu beijei ele, eu tava de figas. Não tava valendo. Ai, porque você não disse antes. Ué, voltou, querida. Ah, eu fiquei com preguiça de ir, vó. Na minha época, eu fiquei três anos sem sair de casa. Eu sei, vó. Você pode sair e voltar agora pra aquele rolê. Vó, ninguém fala mais assim. Não, porque era essa. E os namorados? Como é que tá? Não faz a carinha. Ah, vó, pelo amor de Deus. E eu aprendi dessa família Bolsonaro. Você pode me explicar melhor? Vem cá, meu filho. Eu vou te mostrar o cara muito sábio da minha época. Felipe Neto, pôr no YouTube. Mas ninguém usa isso mais. Não. Eu posso prever o futuro? Quer que eu prevejo o seu? Meu Deus, que da hora. Eu quero. Meu Deus, você vai morrer, velho. Esse lanche vai te matar. Eu tô falando sério. Não, você tá zoando. Para. Óbvio que eu tô falando sério. Seria no Rádio mentir. Toma esse negócio aqui. Eu ia morrer. Kira, você mentiu na cara dura pra aquele menino. E aí, eu tô almoçando de graça tem um mês. Ai, eu também quero. Kira, passa aqui. Obrigada. Ai, f***. Ai, eu não vou jogar. X, aí, é 30 reais. Só pagaram. Aí, seu signo é peixes? Ai, meu Deus. Essa professora é muito chata. Olha aqui, ela até se fechou de papai noel pra ver se dava ponto pro nosso grupo. Ô, Kira, o que você vai fazer na Páscoa? Sei lá, na Páscoa eu decido. Mas já é essa semana. O quê? A Páscoa? Não. Sim. Que dia é a Páscoa? Nove de abril. Gente, como assim? Já é Páscoa de novo? Daqui a pouco eu vou piscar e já vai chegar no Natal. E aí, gente, bora? Que dia é hoje? Ô, não grava não. Os caras vão ficar me zoando um mês, falando que eu fui o primeiro a levar a picada. Pronto, a senhorita está imunizada. Ficou? Maneiro. Caramba. Ela realmente não sentiu doido. Rússia, vai junto comigo, senão a gente perde o tempo da música. Vai. Ah, é que exciting. Xiii. Já estou sentindo que estou virando jacaré. Para de ser cringe, essa piada nem tem mais graça. Vocês são chatos, ok? Pode aplicar, moça. Pode aplicar. Quem vacinou vai ter que voltar para a escola? Não, não tem nada a ver. Ai, graças a Deus. Agora sim, agora eu vou em festa. Vou festejar, comer puta. Essa vacina foi testada em animais? Não, na verdade a gente nem testou. Estamos testando em você agora. Então, tá bom. Tia, meu lanche sumiu. Vou te ajudar a procurar. Tia, esse é meu lanche? A Júlia me bateu. Vai lá e bate de volta. Eu, eu. Você acha que lá fora tem a tia para resolver? O mundo lá fora é o opressor. Você tem que jogar o jogo deles. Aqui, vai. Bate. Agora eu... Eu quero ir embora. Eu estou com muita dor de cabeça. Onde é que dói? Bem aqui, assim, na frente, sabe? Escuta aqui, eu já tive sua idade. Já tive sua idade. Aqui, ó, clássico. Dói aqui, dói aqui, tia. Tia, não. Eu estou falando... Mas sua família é de médico? Não, ninguém é. Foi opção minha mesmo. Seu psicológico está bem? Lógico, eu estou super bem. Você vai em festa ou só estuda? Vou em festa e estudo, né? Quando eu crescer, eu quero ser você. Professora, essa fórmula você vai explicar? Essa daqui, não. Essa daqui é só exemplo. Vocês vão aprender mais pra frente. Professora, essa fórmula aí, eu não sei. Ela vai cair na prova? Essa daqui, não. É exemplo. Vocês vão aprender essa daqui ano que vem. Professora, essa fórmula você vai ensinar como faz, né? Como assim? Você não sabe fazer essa fórmula? Ah, não, gente. Chegou no colegial sem saber essa fórmula. Isso daqui é matéria de sexto ano. Oi, ó. Aqui é a partir de 18, tá? Não, não. Ele tem 18. Senhora, ele claramente não tem 18 anos. Vocês vão ter que se retirar. Pô, sabe o que é que é isso que você tem? O quê? É preconceito com anão. Senhora, não é possível, senhora. Meu filho não pode entrar, então. Porque só porque ele é anão, não pode entrar. Vocês vão ter que se retirar, senhora. Chama com segurança. Não, ok, tá certo, viu? Podem entrar. Foi, arrumei. Fiquem à vontade. Fiquei uma bebida. Mari? Tira. Eba, gente. Agora não precisa mais usar más. Ô, Kira, não precisa mais usar máscara. Ah, não. É porque eu tô com caganeira. Eu não quero espalhar pras pessoas. Tira. Não, não pode. Covid. Que Covid já liberou, gata? É, não. Eu tô com Covid, sem que dê errado. Eu tô com Covid. A gente tá numa festa. Pode tirar. Não, só tiro quando eu tiver no escuro com um boy. Que não vai dar pra me ver. Amiga, na academia. Tira. Amiga, tá doido. Imagina, aparece alguém aqui que eu conheci depois de 2020. O que que tem? Vai, vai descobrir que eu sou feia. Qual o problema? Qual? Como assim? Com licença, as minhas condolências. Eu posso me utilizar da sua blusa de fio por meio segundo. Só porque você tá fazendo menos 3 graus. Sabe que eu não peço sem precisar. Posso usar sua blusa? Você já tá usando? É. Ó, esse aqui eu tô levando lá pra casa, beleza? O Tobi também, ele tá lá no carro. Tá, eu tô usando sua escova de dente, tá? Faz 7 dias eu esqueci de... A festa surpresa da minha irmã é amanhã. Vocês podem ir? Eu vou. Ah, Fih, não vou mais. E ainda bem que você não vai tá lá, que se eu te visse, eu te dava logo uma bica. Também, a família do João é espírita. Eles não iam nem deixar você entrar na festa. Eles iam achar que você é uma penada. E você não ia entrar, porque você fede bicho morto. É, eu que fede, né? É, vai ser às 5, tá? Eu vou pôr vocês no grupo. Tchau. Tá bom, tchau. Você vai? Só se você for. Eu também só vou se você for. Então, vou. Tá. Tá, você quer se arrumar no mercado? Eu não, aquele chiqueiro que você chama de quarto. E o seu quarto que parece um caminho pro mundo invertido? É de churuma, aquela... Oh, Kira, me dá momentos de fanta aí. Esse aí é por tempo limitado. Dá até pra sentir as bolinhas do gás na boca. Uma delícia, me dá um. Foram 10 anos estudando pra estar aqui. Pra realizar esse meu sonho. De comer momentos de fanta em paz. É o último. Me dá um. Me dá um. Hoje eu vim falar da mitocônia. Pedro, já pensou em ser cantor? Sua voz é forte, ia ser legal. Na verdade, esse é meu sonho. Ah, e começa a postar uns covers na internet. Eu posto, mas o povo acha que minha voz é feia. Sério? Nossa, por quê? Eu não acho. Também não sei. E ver duas coxinhas e um café com a raba no chão. Pedro, o que foi isso? Do nada assim? Eu não sei. Acho que é natural. Por causa do jeito que minha voz é. Com a raba pro alto. Pedro, você vai ter que dar um jeito nisso logo, viu? Que pariu, eu sou da igreja. Ainda é duas da manhã. O que meus netos estão fazendo pra mim em duas da manhã? Essa menina tá educando eles mal. Para de ser gay. Vó, para com essas coisas. Que susto, de novo. É, mas você não vai sair se você não levar. Todo mundo é vacinado, vó. Não me importa. E se tiver alguma coisa, também eu quero que você pegue outras coisas. E várias coisas. Você não sabe as doenças, né, vó? Eu fiz EAD. É, todo mundo saiu e deixou a vó sozinha em casa. Mó paz. Vó, você tá dando uma festa. Você é mãe dela? Moça, Deus me livre. Defina, ela é minha irmã. Ok, me desculpa. Então ela é sua irmã mais nova. Moça, eu sou a mais nova. Que faculdade você tá fazendo? Eu tô na escola. Ah, você tá no terceiro colegial, então. Eu tô no maternal 2. Ah, não. Você tá brincando, né? É brincadeira, brincadeira. Na verdade, eu sou do quinto ano. Oi, licença. O preferencial pra idoso é ali do lado, tá? Ah, não, gente. Só que já virou palhaçada. Espera. O que foi? Ai, mano, eu tô sentindo o cheiro de barata. Quê? Você não tá sentindo? Mano, o que é cheiro de barata? Como assim você não sabe o que é cheiro de barata, mano? Eu nunca senti o que é cheiro de barata. Eu nunca senti o que é cheiro de barata, ué. Meu Deus. Caraca, mano, eu tenho certeza que tem uma barata. Ali. Ali é barata. Eu não falei? Ali é barata. Então, eu comprei esse perfume da Maria Fedida. Eu ouvi dizer que tá todo mundo usando. Eu tô gostando. Mas ele não é tão forte. Não é como se eu entrasse em um lugar que todo mundo... Nossa. Nossa, tá sentindo esse cheiro? Eu uso todo dia. Todo mundo vai usar. Marca as minhas palavras. Compra pra você também que logo vai esgotar. Gente do céu, que calor é esse? Ô, vamos no clube? Mano, vamos. Pode ser sábado? Bora então, marcado, hein? Sábado vai tá bom, hein? Sábado eu vou lá no clube, eu. Chega sábado, chega sábado. Se eu for ir na loja sábado, eu ganho dois mil reais em roupa? Menina, não dá. Sábado eu vou no clube. Amiga, não vai dar pra ir no clube. Por que não? Olha a janela. Filha da... Pela primeira vez na história, nevou no interior de São Paulo. Após jovem azarada decidir ir ao clube. Bom dia, família. Eu cadrastei o Gabriel na promoção da Pampers pra ele ser garoto propaganda. Quem puder votar nele pra ele ganhar, aqui a gente é 187. Boa tarde, família. Juliana tá competindo numa promoção pra ganhar uma cesta de doce de final de ano. Quem puder votar nela. Irmãos queridos, bom dia. O Gabriel está perdendo pra aquele bebefeio do caralho. Então, quem puder votar nele. Boa noite, família. A Kira tá competindo no TikTok Awards pra conhecer a Sabrina Sato. É só clicar no vídeo dela. Ai, vou clicar. É? Vai tomar uma. Você nunca gostou de mim, não. A gente não... Eu me enganei. Não precisa clicar no vídeo dela, não. Ai, vem, mãe. Oi, você quer ser minha amiga? Nunca desistiu de mim e eu nunca vou desistir de você. Muito obrigada, eu te amo de mim. Bom, então como as duas sobraram, vocês fazem dupla e pegam o tema desmatamento. É pra entregar a segunda. Pode combinar de uma na casa da outra, vai ter que apresentar. Minhas condolências, cara. Ana Júlia da Silva Pereira. Namastê. É um prazer rever. Tudo bem? Quanto tempo? Ô, filha na puta! Não responde minhas mensagens mais, né? Desgraçada. Oi, prazer. Caraca, que menina chata, né? Parece que ela me odeia, não entendi. No meu governo, o Bolsa Netfili... No meu governo, ninguém do signo de Ares poderá conviver em sociedade. Crime contra a vida te derrubar. A candidata jogou essa pergunta pra mim, então eu gostaria de jogar de volta pra ela. Meu bem, eu vou construir mais de 10 mil smartphones. Candidata, qual a sua meta? 30 mil likes. Eu me importo com o povo. Hoje eu estou aqui nessa vila. Pequena, simples, não é mesmo? Então, como eu ia dizendo... Eita... Licença. Faz tempo que você saiu, né? Faz uns 30 minutos. Vou fazer morso. Vamos esperar a colega sentar, então, né? Valeu. Valeu, valeu, valeu. Obrigada. Ok, então, como eu ia dizendo, os planaltos, eles... Sim? Eu preciso de levar a minha garrafa, posso voltar lá? Bolsa é linda, mas com esse valor, eu compro 30 no camelô, igual. Aí eu compro esse vestido, né, pro casamento. Aí pra eu chegar no casamento, eu monto no vestido e vou, então, né? Gente, mas tá super em conta pra um sheik árabe, né? Pra alguém, assim, de Dubai. Não, mas pra eu comprar esse vestido... Amiga, para, não fala. Para. Não vou falar. Vou ter que dar o meu... Estraz da Bolsa Diamante. Não, não. Ah, então foi a Sandy que cagou, o Estraz, a Sandy. E aí, vamos levar? Depois de tudo que eu falei, a senhora ainda... A gente parcela em 12 vezes e você ainda ganha um brinde. E o brinde é a Anitta. Vem a Anitta com as bailarinas dela, rebolando. Uhul! Pois é, esse slide é lindo, né? Eu levei 5 minutos pra fazer ele, porque eu sou acostumada mesmo. Mas vamos lá, vou começar a falar minha apresentação. Primeiro, gostaria de relembrar como o nosso planeta Terra é importante, não é, turma? Quem concorda comigo? Levantem as mãos, por favor. Pois é, pois é. Quando quiser pode começar, viu, Kira? Eu achei que não tava pra fazer o slide mais feio que o meu. O aquecimento do globo, ele vem... E aí, alguém tem dúvida? Eu tenho. O que que você falou? Boa tarde, você ligou para o SAC, serviço de atendimento ao casal, como posso te ajudar? Boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui com o meu namorado, eu descobri agora que veio com um defeito, eu gostaria de saber se tem como trocar. Certo, há quanto tempo vocês estão juntos? Um ano e seis meses. Olha, infelizmente o prazo pra troca já passou, o que a gente pode fazer é consertar esse ou mandar um novo. O que que a senhora prefere? Ô amor, ô amor, além de comunista, com essa roupa, você também tá parecendo, sabe o quê? Um tubo de pasta colgate, sabe? Um tubo, aquela... Tem como jogar foto? Nossa, que cheiro de churrasco. Nossa, aqui tá cheirando frango defumado. Ô gente, quem decifrar o sabor dessa pizza, leva ela. Desafio aceito. Tudo numa boa. É salgado, mas é doce. Temperos colhidos no sul da França, produzidos com muita classe. Gepardot? Vocês pediram nova pizza de frango com barbecue da Domino's? Como é que você sabe? Gente, esse cheiro é inconfundível. E a definição do sabor é... Inresistível e indescritível. A pizza é sua. Como assim? Minha definição foi perfeita. Por quê? Essa é muito boa, né? Ai, 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 ai. Tira, calma. Gente. Ai. Tira. Essa é boa, né? Ela tá batendo corte, né? Gente. Tira. Desculpa, gente, não tem colo. Eu só tô rindo porque a Kira tá rindo. Isso, porque era uma mulher, entendeu? Boa, né? Amiga, sua risada parece. O Bob Esponja e o Pica-Pau andando numa moto. Nunca perdi a graça, né? Véi. É. Ué. Ela faz esse símbolo e vai embora, né? Eu nem que entendo. Ah, tem uma calça reserva. Classe, são nove da manhã. Acabaram de chegar dez marmitas com o entregador. Quem foram os dez? Fui eu, professora. Se você quiser ir, fica à vontade. Mas, é tipo, vai ter lanches? É um enterro, cara. Mano, eu tô pra desmaiar de fome. Mano, tu comeu a minha comida à toa. Tu pediu dez marmitas. Acho que eu devia ir uma nutricionista. Desculpa, demora. Já nasceu. Nada. O Enzo tá vindo. Eu trouxe lanches. Esse bebê vai nascer morrendo de fome. Eu trouxe pra ele. Mas eu vou abrir esse já. E eu vou fazer quinze semana que vem, né? Cara, quanto tempo eu não vou numa festa de quinze? Vai ter lanches. Acabou tudo. E eu tô com uma vontade de doce, uma vontade de bis. Ah, você quer um pedaço do meu bis? Ah, você quiser me dar um pedaço, eu nem... Porra! Gente, eu não vou conseguir. Minha ansiedade tá atacando. Cara, e se eu errar a fala? Se eu engasgar? Vou virar meme no Twitter. Vou tá pagando vergonha no Pix? Se eu pudesse opinar, eu diria sim. Não proclama a glória. Proclama semana que vem. Rock in Rio tá aí, gente. Vai competir a independência do Brasil com o Rock in Rio? Quem você acha que o povo tem mais interesse? O Rock in Rio! Licença, o pessoal do marketing sugeriu fazer uma dancinha no Tik Tok? Que aí já proclama a república, já vira, sabe, trend. Eu acho que eu tô com um piriri. Por que que meu bigode tá assim? É propaganda pra Nike. Você acha que um evento desse não vai ter marca patrocinada? Hello, gente. Século XXII. Independência! Ou a gente cancela o Brasil! Ô filha, quer ir lá na casa do seu avô almoçar? Ai, eu acho que eu não... Pai? Ah, então, eu não quero ir. E aí? Tá pronta por quê? Anda, vamos. Mas você perguntou... Ô filha, você quer ir lá lavar o carro comigo? Ah, e agora? Eu acho que... Pai? Ah, eu não quero... E aí? Levanta logo. Que? Anda, já liguei a torneira. Ô filha, você quer me dar um presente em dia dos pais? Ué, como assim? Eu quero, pai, mas eu ia... Pai? Aqui, ó. Comprei essa camiseta, tava doido por ela. Pai, você não pode comprar seu próprio presente. Ai, você já ia usar o meu dinheiro mesmo? Organizado, lençol trocado, tudo limpo, cheiroso. Deus me livre, quem mora num lugar desse? Deus aqui lembra a minha casa, o esgoto, cheira igualzinho. Uma pilha de roupa suja pra eu passear. Quinze copos que era pra estar na cozinha, eu posso beber água à vontade dele. Mentira, resto de bolacha de dois meses? Isso aqui é um paraíso. Não, aqui não dá. Aqui é fedido demais até pra mim. Que ambiente tóxico é esse? Que tipo de ser maligno vive aí? Estar sozinha é sinônimo de paz. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quem reclamar, a casa é minha, entendeu? Vai ter comida no quarto, pé sujo no sofá, vou lavar louça na hora que eu quiser, entendeu? Eu tô muito feliz. Levei comida pro quarto, deixei no chão, três baratas. Do lado do meu travesseiro. Beber água, aqui ó, mãozinha. Não gasto copo. Eu nem uso o sofá, que é pra não sujar. Chegou a visita, sento no chão. Será que vai chover? Minha sopa tá tudo no varal. Minha mãe, cara, vem minha mãe. Minhas roupas parecem uns panos de chão, que eu não consigo nem lavar. Aí eu comecei a fazer o quê? Em vez de gastar roupa, gastar água, comecei a andar pelada em casa. Aí eu esqueci, desci pra pegar comida com o porteiro. Tô sendo despejada. Mano, não, calma aí, calma aí. Ô, garçom, você vê pra mim aqui um... Ai, amigo, desculpa a teiada na cara, viu? Olha só, você não ouse... Ai, desculpa, cara, eu esqueço que eu não posso usar o indicador. Quantos anos o nenê tem? Assim? Você tem um ano? Ai, porra, aí, ó. Matei a criança. Pra matizar aqui, ó. Ok, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ah, Maguai, vai tomar no cu. Ah, esse dedo dá pra usar, né? Acho que... Ah, não. Tá de sacanagem. O que é isso? É leite, pode beber. No copo? Aham, por quê? Eu não sabia que vocês faziam isso aqui. Usava copo? É que eu geralmente bebo direto da teta da vaca. Eu não sei como beber leite num copo. Desculpa. Ai, desculpa. É que eu estudava em casa, então eu não sei andar num corredor. Meu Deus, um cocô de cachorro! Ah, eu pego! Ah, que nojo. Como você consegue fazer isso? Gente, é só cocô de cachorro! Direto! Não, ela tem razão, Brad. Eu sou apenas uma catadora de ovos. A gente nunca vai ficar junto. Mas é por isso que eu gosto de você? Porque eu cato ovos? Sim, você é diferente. Seja quem você é e combata o bullying. Que isso, a gatinha sabe o espacinho antigo. Meu Deus, senhora, desculpa. Eu não sabia que você era... Tanto jovem, as minhas articulações estão funcionando. Não fica uma beleza. Vem cá, meu amor. Você tem uma carinha familiar. De quem que você é filho? Normal. É que meu pai é famoso. Ele tá ali, ó. O Isaac Duvain, sabe? Vó, eu odeio ir pra escola. Júlio, eu queria muito ter vivido na sua época. Só ter aula não é AD. Retira o que disse. Mãe, eu tô com medo da vó. Eu construí uma cidade inteira do zero no meu tempo da pandemia. Eu e a Amanda. Como assim, vó? Tipo, desenho de arquitetura? Eu posso ver? Eu ainda devo ter meu mapa do Minecraft, se quiser ver. Depois dos alienígenas pequenas, eu tive que recolonizar o planeta com o Tom Roland. É verdade. Não escuta tua vó, não, que ela aumenta a história. Não tô aumentando, não. É verdade. Você viu como eu sou apocalipse? Eu sei. Não vai ter festa junina de novo. Ele é o Caio Castro. Mano, é o Caio Castro. Filma, filma. Filma o quê? Ele tá de zumbi? Hoje, o Caio Castro me seguiu. Queira, eu não me come. Vamos logo, a gente precisa fazer uma coisa pra ajudar. O que você tá fazendo? Você não tá vendo que eu tô fazendo o leio da atração aqui? Puta merda! Limpa, limpa, limpa. Olha ali, o Bolsonaro atira. Mas ele nem tá zumbi. O que que tem? Quais as experiências que você tem que serão úteis pro clã? Eu jogava plantas versus zumbi. Bacana. No caso, a senhora podia se retirar, que tá ocupando espaço na fila? Eu ouvi a música nova do M.C. Zombie. Muito bom. Aquela mina é carne fresca. Vó, eu ralei o joelho. É só pingar óleo de coco, filho. Óleo de coco resolve tudo. Eu lembro como se fosse ontem. A vó e as amigas da vó, tudo fantasiada de Jade Picou no carnaval, descendo a raba no chão. Ele respeita que eu vivi na época da Anitta. E você quer falar com os artistas de hoje que é bom, você nem sabe o que é Anitta. Você vai assim na festa? Esses shorts não tá muito longo, não? Foi um tempo sofrido, minha época. Só podia sair de máscara tampada a cara. E eu sempre esqueci a máscara. Toma, fia. Bebe essa água aqui que é benzida. Voa, seu cachaça. É benzida. Sei que é mesmo, ir lá pra cima. Com certeza. Eu acho que tá tendo uma guerra lá. Não seja bobo. Hoje é dia de jorra. Eu já entendi tudo. Ela é uma sereia, me salvou, perdeu a voz. Como assim? Vocês se conhecem em cinco minutos. Não é óbvio, olha como ela é expressiva. A minha amiga me falou que se um dia... Ah não, Ariel, essa discussão é de novo não. Gente, moiou. Quero voltar a ser sereia. Que? Por quê? Mas era seu sonho. Ah, esse negócio de menstruar não é pra mim, não. Eu ainda não sei seu nome. Sabão? Sabão? Ariel. E o sobrenome? Igual o meu? Ariel da Silva. Uma alongada. Vamos lá. Um pai nosso. Gente, que medieval usar isso aqui. Eu vou fazer um cookie. Açúcar mascavo? O que é isso, gente? Tem opção vegana? Receitas impossíveis de queimar. Feita com açúcar. Inescau. Eu sabia que eu ia voltar pra você. Bolo de caneca. Bitches, come and go. Bro. Eu vou pedir no aplicativo. Isso! Bolo de caneca. Ei, Tiffany. Mais sorte da próxima vez. Achou, roupa filha da p***. Pode beber água. Alguém sabe o que é Kira. Juliana não vai jogar. Ela tá menstruada. É? De novo? Ela tá menstruada há três semanas? Ai, ela menstrua muito. Problema do útero. Eu tô doente. Esses sintomas é virose, tá? Oi, tudo bem? Eu trouxe meu bolão. Eu acho que eu tô com dengue. Não tem muita chance de ter covid nem gripe porque eu não tô saindo, né? E eu vou querer uma injeção pra viagem. Por favor. Vai ser só isso? Com mais três espirros você entra no soro. Não, não. Você pode ser rápida que o bebê já vai começar. Ô, filha, vem cá. Pra que que serve isso, meu amor? Esse serve pra tacar na cabeça do pai quando ele chega tarde de quarta-feira. Não, calma. Meu amor, vem cá. E pra que que serve esse daqui? Esse serve pra você me avisar que tá na hora de fazer a tarefa. Não, mas pra que mais? Pra segurar a calça. Ah, também serve pra tacar na cabeça do pai quando ele chega tarde de quarta-feira. Calma aí. Ó, e esse daqui, hein? E esse daqui é pra quê? Ah, esse serve pra brincar. E também pra asfixiar o pai no sofá quando ele chega tarde de quarta-feira. Ô, João Carlos. Eu sou muito agressiva. E aí, Kira? Chegou atrasada de novo? Pois é, mano. Eu tô indo dormir tarde. Depois eu não acordo. Kira, chegou atrasada de novo? Não, eu tava aqui já. Você não viu? Nossa, mano, todo dia você me pega uma pergunta, nada a ver. Ai, chegou atrasada? É verdade, minha mãe. Me deixe em paz. Eu me sinto desportado, velho. Você é chata, né? O que que você falou? Ai. Ah, isso explica muita coisa. Você conheceu minha avó, né? Conheci, conheci. Pois ela morreu já tem 18 anos. Você tem quantos anos? 18. Mas eu acho que ela tava lá no dia que eu nasci. Tia, boa. Oi, Tia, Tia, Tia. Isso, segura assim. Essa daí é a sua tia de quinto grau composta. Olha, Kira segurando a bisavó dela. Que fofura. Gente, não vai me dizer que ela também é algum parente louco meu que eu não... Ela é a sua próxima reencarnação na Terra. Três horas pra me arrumar. Quinze minutos pra fazer o que eu precisar. E isso, acho que eu vou pra casa. Peraí, Kira? Oi, eis que mora fora do país. Pois é. Kira! Meu Deus, que sorte. Toda turma antiga tá aqui, do terceirão. Eu não sabia. E eu... Por que você não olhou o grupo, gente? Que... A moça passou logo essa roupa aqui pra eu poder ir embora. Oi, moça, o sistema caiu. Vai demorar uma hora. Você quer sentar ali pra esperar? Bom, Kira, vamos na festa com a gente. Atenção, clientes. Chia Mendes acaba de acessar o shopping. Ele está atrás de sua próxima namorada. Mano, toda vez eu perco essa bosta. Eu não tô enxergando nada. Só você pra perder a própria visão. Olha pra cima. Ah, não. Eu acho que o filme da Viva Negra foi muito legal. O que é isso? Você não sabe quem é a Viva Negra? É uma espécie de aranha. Tô muito ansiosa pra sua festa. Que festa? Surpresa. Gente, esse TCC tá me matando. A gente tá no terceiro colegial. Por que você tá fazendo um TCC? De onde eu tirei um TCC? Eu achei que hoje era sábado. Puta merda, hoje é quarta-feira. Olha, aniversário da Juliette. 94 anos. Vamos ver quando, sem Deus, ela tá. Ô, Viva, mas quem que é a Juliette? Um bilhão, trezentos milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil. Meu Deus, vô. Não sei nem esse número. Tá, deu, caiu, né? Que na minha época ela ganhava uns dez milhões por mês. Vó, tipo, como? A avó é idosa, velha. Velha faz isso? Velha faz isso? Mãe, a avó tá com problema. A aula online, meu Deus, que horas são? Tô tudo bem. Calma, vó, calma, você não tem mais aula online, você não tá atrasado, relaxa, tudo bem. Nossa, filha, meu Deus, isso aqui é trauma, trauma da adolescência, culpa da escola, não queria dizer nada. Estudar bastante pra sair do Brasil. Não é ser o futuro do Brasil? Não, é sair do Brasil. Ah, bom. Vocês passarão um mês sem celular. Eita, eu não quero. Não é questão de querer, vocês têm que fazer. O quê? Não, gente, sempre tem. Este programa é diferente do outro? A outra opção, assim, ou morrer. Eu prefiro morrer. Tivemos que modificar o teste. Você prefere ficar sem WhatsApp ou sem Instagram? Ah, agora sim. Vocês estão me botando pra pensar agora. Puta que pariu. Eu não sei. Alguém mata ela de verdade? Por favor. Cara. Alô? Oi, por que você tá ligando? Britney, eu tô chegando em cinco minutos, tá? Fica pronta. Por quê? O que aconteceu? Não dá tempo de explicar. Gente, quem foi que decorou o meu armário? Feliz aniversário. Obrigada. Ai, puta. Sábado não dá. Eu e o Brandon estamos indo fazer a nossa primeira viagem de carro pro Alasco. Na outra semana também não dá. Eu comprei ações da Bolsa de Valores e eu tenho que ficar de... Não tem como a sua mãe levar, gente. Você vai de short ou calça? Tem certeza? Eu nunca era para, sei lá, de short sozinha. E é por isso que eu acho que a uva passa não deveria mais estar no arroz. É que o debate era sobre saúde pública, candidata? É que esse, no caso, era o único assunto que eu sei debater seriamente sem rir. Oi, meu povo. Sim, o expose de que está rolando é real. Eu achava que presidente só precisava vir aqui falar merda. E eu já falava merda de graça. Então eu pensei, bom, quero pelo menos receber pra isso. A lei High School Musical foi aprovada e agora toda escola tem aula de dança. Que bosta! Então é isso que a senhora acha sobre as enchentes no Brasil? O quê? Pelo menos exatas não tem muita coisa pra ler, né? Olha a bíblia! Ai, eu vou escrever alguma coisa no rascunho, senão a mulher vai achar que eu não tô fazendo com. Um, dois, três, menos quatro. Eu vou ter que anotar, tá? Bota do dois. Ai, não aguento mais resolver o problema dos outros, hein? Pergunta pra vendedora quando tu dá o desconto, porra. Tem que botar na minha prova? Matemática não tem saída. Ou sabe ou não sabe? Eu não sei. Ah, bota D. Beleza, já foi metade. Que horas são? Duas da tarde? Precisa vir não, moça. Eu tô só vendo aqui se Deus não me puxa logo. Vovó, aquela menina me chamou de feia. Ô minha amada, ô minha flor do deserto. Mãe, para, é só uma criança. Eu vivi uma pandemia global. Você sempre fala isso. Eu não vou ter pena de choro de criança, eu sou corroída, você respeita a minha história. Pingalinha de sabonete, chega aqui, por favor. Ô mãe, você vai querer ir no show junto com a gente? Não, eu tenho fobia de muita gente junta. Isso é feito da época da pandemia, né? Eu era de social, eu jogava LOL, tem nada a ver com a pandemia, não. Eu falei igual você, só arresto de Karol Conká e levei a advertência. Santa Girl in Red. Que que é isso? É o que você ia ouvir se fosse da minha época. Eu, eu, eu reconheço. Criança, deixa na cara. Não conta pra sua mãe que eu falei isso, viu? Ai, 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 ai. Garita. Que isso não tá. Peixe o mortal. Ai, 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 ai. Tá bom, tá bom, eu morri, morri, morri. Eu entrego isso pra minha mãe. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Calma, cara, calma. Calma. Oi, licença, você tira uma foto pra gente? Lógico! Obrigada! Meu corte chama... Não, moço, uma foto nossa, tá? Eu criei um grupo, chama Garotas de Franja, você devia entrar. Ah, obrigada. O que vocês fazem no grupo? Ah, a gente faz coisa básica lá mesmo, fala da nossa franja, né? A gente só nega depois de rei. Agora, Kira, o que você tem a dizer sobre o prato? Ah, nada, eu nem sei que prato é esse. Eu até fiz um ensopado ali atrás. Ensopado mesmo, eu peguei um pano, enchi de água, deixei ele bem ensopado e botei no prato. Só vim no programa mesmo, porque eu achei que o meu cabelo combinasse, né? Esse corte novo, muito Masterchef. Não acredito que eu cometi um crime. Kira, por que você fez isso? Me falaram que o meu cabelo ficava lindo preto. Eu acho que eu vou fazer um corte novo, o que você acha? Amiga, acho tudo. Por que você não faz um corte de gasto? Eu sinto que tem alguma coisa errada. Você colocou o interfone de volta no gancho? Puts, mano, eu esqueci. Amiga, eu adotei um pet. É gato ou cachorro? Cachorro, você tá vendo a série sem mim? É nossa própria casa? Chega, eu tô terminando com você. Sai da minha casa. A casa é surtada? Amiga, a casa é nossa. Você mesma falou... Nada do que você me disser vai me fazer mudar de ideia. Quer mentos? Quero. Ué, você voltou o episódio? Quem é ela? É... A Ju me chamou pra assistir série hoje. Nossa. Você vai precisar de muita bag de mentos pra se redim... Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu podia tá matando, eu podia tá roubando, mas eu tô aqui vindo pedir pra vocês um pouco das migalhas que estão caindo no chão. Eu cansei de assustar as pessoas. Sempre que eu chego, eu falo, ah, pega o chinelo, chama o tio Paulo. Não precisa ser assim, ok? Eu só vou pegar a minha migalha e ir embora. Se vocês permitirem, é claro, todo mundo sai ganhando. Pode ser? Pega o chinelo, o tio Paulo, o tio Paulo, o tio Paulo, o tio Paulo. Ô, amiga, pode usar esse? Pode. Ó, eu tô abrindo, tá? Eu tô cheirando. Nossa, muito cheiroso. Tô lendo como que uso. Mas virou amigo. Ele tem família. Amiga, tô pegando. Oi, Kira, deu certo? Foi muito, né? Ai, desculpa, amiga. Olha, a Novex broto de bambuco. Eu amo demais, hidratação fortalecedora. É força e crescimento pro cabelo enfraquecido. Vou levar, né? Fazer o que? O que mais que a gente tem aqui? Ih, desplodiu. Baixadinha, baixadinha. Epa! Que quilo, muito top, ó. Ó, trouxe pra você usar. Amiga, mas eu já usei. Como assim? Já usou, usou o quê? Eu usei esse, aquele, aquele ali, aquele também, aquele outro, desse também, desse, daquele, aquele, 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 daquele, desse, aquele eu tô levando pra minha casa. Quem que vai vir no cinema três da tarde, né? A sessão tá vazia, eu vou sentar aqui mesmo, ó. Com licença, a senhora tá no meu lugar. Ai, desculpa, viu? Errei mesmo. É lá embaixo o meu. A única pessoa que vem no cinema, senta no lugar que eu escolho. Também vou sentar aqui embaixo, que ninguém senta aqui. Com licença, você tá no meu lugar. Esse lugar é péssimo. O quê? Eu tô indo pro meu. Gente, vou sentar no lugar que eu comprei mesmo, nunca vi isso. Licença, você tá no meu lugar. Não, desculpa, esse daqui é o meu lugar. Bom, é que a gente tá em três e você tá bem no nosso meio. Então, qual que tá aí? É cassete. Tá, eu vou... Meu Deus, a sessão tá lotando, gente. Eu não tenho lugar, vou sentar na escada mesmo. O importante é ver o filme. Boa noite, com licença. Olha só, cinema horrível. Vocês vendem ingresso a mais, eu tive que sentar no chão. O título do filme não tinha nada a ver com o filme, não entendi nada. Senhora, eu posso ver o seu ticket? Licença. Parece que a senhora entrou na sala errada. Quem que é burro o suficiente pra entrar na sala de cinema errada e não perceber que não é o filme? Pô, com licença. Aquele filme, Opey Harm, da bomba atômica, por que que tinha um monte de Barbie no filme? Filme horrível, nada a ver com o Tito. Eu vou levar o máximo de mala que dá, são essas duas aqui de 30 quilos. Eu vou levar o máximo que dá, é só essa aqui de 20 quilos. Isso, o máximo que dá, é essa sacolinha de supermercado com os meus documentos. Prontinho, a bagagem extra ficou R$599,90. Mas eu não tô levando nada. A senhora vai embarcar com a roupa do corpo? Aham. Ah, então, então pra ir com a roupa do corpo já fica R$599,90. Posso colocar a câmera pra gravar um TikTok? A hora que você quiser. Que caminho é esse, senhora? É que eu tô em dentista hoje e resolvi aproveitar que eu tô de carro, né? Cê pede aí. Quê? Não, 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 não. Ei, semáforo, eu respeito todos. Aham. Que foi? Meu ex ali, caralho. Não, senhora, por favor. Tá com uma bicicleta. Nós vai seguir ele, sim, nós vai seguir esse, senhora. É ruim, né, não passar? Dá seta aí. Foi mal, tio, foi mal. Olha o que aquele cara fez. Por isso que eu não passo nessa prova. É, o que ele fez tá certo. É, teu namoradinho é bonitinho, mas é fake, Nery. Uhum, cê pode traduzir, vó? Eu não entendo gira de véio. Essa geração tá perdida. A música dele só fala r$0. Na minha época, a gente falava tudo. P***a, 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 p***a. Não esquece esse jogo que taca água na sua cara pra parecer a realidade. Você tem que jogar isso aqui, ó. Mindcrash. Ah, eu sei. Aquele jogo quadrado. Ruim demais, velho. Que só joga quem não tem vida social e é besta. Eles falavam isso na minha época também. Ali, mãe. A vó não sai do celular. Ela tá 10 horas desse jeito. Ela parece um zumbi na época dela ser anormal. O podcast, pra sua informação, foi o que formou a cabeça da minha geração. É por isso que a gente é mais inteligente que vocês. Ai, tá bom, vó. Cê tem razão. Eu acredito que a Terra é uma criação da nossa cabeça aí. Ai, ai, ai. Essa cólica não passa. Toma remédio. Você acha que eu já não fiz isso? Toma um mais forte. Verdade. Cê tem morfina? Não. E duas pedrinhas de crack? Kira, o que que cê tá fazendo? Eu tô tentando segurar o espirro. É porque qualquer movimento bruxo é capaz de fazer um espirro. Não! Quem quer ir pra piscina? Quem quer ir pra praia? Vamos abrir um buraco no chão aqui agora. Chegar de água. E entrar... Nossa, eu tô sentindo... Voltou. Ei, menstruação. Tá achando que é Jesus Cristo? Pra morrer e voltar três dias depois? Pô! Você tem cinquenta centavos pra ajudar no troco? Eu tenho um real. Não. Cê tem outra de cinco? Porque eu te devolvo dez. Que a gente vai ficar quinze. Se você tiver cinquenta centavos... Eu só nem vou ver dinheiro. Esse professor é novo, né? História? Não. A lei de Newton só pode ser política. Na internet, o médico diz que isso ajuda neurônio. Cê sabe o que que é neurônio? Porque isso é manteiga de cacau. Ai, se ajuda eu vou usar. Não importa o que é. Não importa o que é. Não importa o que é. A erva é isso daí. Erva eu entendo. Interessante. Eu não sou boa de biologia, mas... Tratando de plano... Eu te dei cem reais. Cê voltou com dois. Era pra você ter gastado quinze. Aí a próxima vai... Tem que ser... A senhora teria cinquenta centavos pra ajudar no troco? Tenho. Peraí, deixa eu só tirar meu celular aqui da capinha. Que eu odeio usar bolsa. Não, eu odeio usar bolsa. Trazer na capinha é bem mais fácil. Você quer um álcool em gel? Nossa amiga, já tô com saudade da minha família. Não, eu sabia que você ia falar isso. Por isso eu trouxe aqui pra você. Deixa eu tirar meu celular da capinha. Você não trouxe um parente meu aí não, né? Claro que não. Eu tenho um retrato de você. Ah, que fofo. Vou colocar lá no quarto. E também... Pode sair, tio João. Olha aí, derrubei batata no chão inteiro. Vai ter que ir lá pegar a vassoura agora. Pitoco, pitoco, toque a batatinha, pitoco. Vem comer. E aí, vamos se ver hoje? Ah, amiga, preguiça de sair de casa. Kira, a gente é literalmente vizinho. Kira, que roupa é essa? Eu fiquei com preguiça de me arrumar. Mas hoje é o dia do seu casamento. Pega o máximo que dá porque a gente não precisa voltar de novo. Kira, a gente só tá tirando as compras do carro. A gente tá a dois metros de casa. Ah, então tá bom. Você volta. Eu não vou voltar duas vezes. Kira, pela minha... Você tá com fome? Nossa, eu tô com muita fome. Bora no Mac? Bora, eu já tô com o app do Mac. Peguei cupom. Ó, uma oferta toro. Um combo bic Mac com Mac frita grande. R$28,90. Bora, Zé Preguiça. Se mexe, vamos lá buscar logo. Muito bom. Hum... O que foi? Nada. Que é o aniversário da minha prima de terceiro grau. Agora vem. A gente vai tomar um mac shake antes de sair. Lá vai ter janta, bolão doce, brigadeiro. Onde é que vai ser a festa? Não importa, eu vou. Você pode ser tudo o que quiser, mas você tem psicológico pra isso? A Barbie comilona é a nova moda entre as crianças. No rodízio, nós temos que dar prejuízo. Olá, eu sou a Barbie desempregada. Olá, eu sou a Barbie rabugenta. Não ouse falar comigo de manhã. Teste. Bom dia, Barbie. Vai se fud... Esse kit de Vitae é muito bom. É perfeito. Eu nunca mais usei cronograma pronto da internet, sabe? Uma pena que você vai ter que deixar aqui. O quê? Pois é, dentro do avião só pode levar até 100ml. 100ml? Não dá nem com uma parte de dentro. Toma. O que vocês fazem com as coisas que ficam aí? A gente pega pra gente. A gente joga fora. Tudo fora. Tudo fora a gente joga, né? Esse aqui na mochila também é seu? É meu sim, mas esse daí ele tem 100ml, você não tá vendo? Tem 100ml certinho esse daí. É, mas ele é muito concentrado, né? Eu vou ter que jogar fora. No lixo lá da minha casa. Elsa. Bom dia. O frio não vai mesmo me incomodar. É, mas me incomoda. E o Kiko? E o Kiko tem a ver com isso? Teu coração é de gelo mesmo. Por que a mamãe chama Covid? Foi uma aposta que eu perdi. Mas ela também nasceu na época do Covid, né? Ainda era 2025, talvez. E por que o tio chama Styles da temporada 3? Você faz pergunta demais, cara. Vó, você tá tão linda. Eu até sonhei com você. Tem a ver com o bolo que eu fiz e falei pra você não comer, né? Ou síndrome de VTUBE mesmo? Quem que é VTUBE, vó? VTUBE? Oh, descanse. Será que ela desceu? Ah, descanse mais, VTUBE. I'm going with you tonight. Oh, a vida. Vem tomar seu remédio, vó. Vamos ver, vamos ver a vó, ó. Gostosa. E eu, e eu, e eu? Vamos ver, ó. Fedida. Sério? Fedida. Professora, licença. Essa questão. Keira nunca soube o que é imposto de renda. Ganha 2 mil reais por mês. Seu aluguel vai subir pra 1.300. Ela tem que fechar todas as contas do mês. Eu não entendi o que é pra fazer aqui. Nem eu. Chamei. Eu vi você colando. Ô, professor, desculpa. Não tava, eu não. Não usa mais papel, tá? Faz a batida do pé. Papel ridículo, gasta... Beleza, professora, valeu. Você me arredondou pra 6? Você ficou com 3. Ah. A política brasileira na pandemia eu não entendi. Nem eu. Finalmente descobri o que acontece na sala dos professores. E me arrependi. Obrigado. Essa música é um artefato histórico, né? Então, silêncio. A aula do Mamacita vai cair? Vai. Ah. Uno! Quer dizer... Truco. É Q, K, J. Qual desses dois, na IP, é mais forte? Você tem carta? Tenho, tenho aqui, ó. Eu guardei aqui, você mandou. Carta, carta, tipo, carta boa. Tu piscou pra mim? Meu Deus! Você não viu meu sinal? Que sinal? Eu mexi a orelha. Você não pode criar um sinal do nada, né? Truco! 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 Gente, as casas não tem portão. Nenhuma casa tem portão. Olha isso. Nossa, se fosse no Brasil. Gente, eu acho que eu tô vendo uma miragem. Vocês estão vendo aquilo? É um caixa eletrônico, mas é só ele. Um caixa eletrônico parado aqui, no meio do centro, sem nada. Não tá. Gente, será que já explodiram? Não é possível. Não é possível. Ah, se fosse no Brasil. Ixi, o pessoal da outra mesa esqueceu o dinheiro. Olha ali, vamos avisar. Não, aqui é assim mesmo. Eles pagam com o dinheiro e deixam em cima da mesa e tal. Às vezes ficam uns 30 minutos em cima da mesa até o garçom pegar. Ai, gente, se fosse no Brasil... Ei, licença, você tem razão. Eu fui no Brasil e era muito perigoso. Eu não gostei nada do Brasil. Passei medo, sabe? Você tem total razão. Ai, meu filho, óbvio que você ia ficar com medo do Brasil. Você ia viver aqui todo leite com pera. Você ia lente com pera, meu filho. Pra gente no Brasil, sabe o que você é? Create by Grant. O Brasil tem o quê? Praia linda, não? A gente, sabe o que a gente tem? O Brasil tá na zona, gente. O Brasil tá ótimo.